A instituição, há 28 anos, oferece acompanhamento jurídico e psicossocial a portadores do vírus HIV. Mas, por causa da pandemia, as doações que cobrem as despesas com esses serviços estão cada vez menores. Pela primeira vez em quase três décadas, a ONG Gestos pode ter que suspender os atendimentos. Fernando Lima é um dos parceiros doadores e entende bem as necessidades desse suporte. A Gestos é uma organização que defende os direitos humanos, apoia e luta em favor das pessoas soropositivas e das pessoas com AIDS. Situação financeira difícil, difícil de se manter e difícil, principalmente, de manter os seus projetos de pé e os seus projetos de apoio a essas pessoas que são tão necessitadas. Com a receita atual, a instituição só terá como custear todos os seus serviços até o próximo mês de julho. Numa tentativa de conseguir dar continuidade às atividades, a Gestos lançou uma campanha. De acordo com a coordenadora-geral da ONG, Alessandra Nilo, os valores arrecadados com a doação de apenas R$ 10,00 vão poder bancar todo o acompanhamento necessário às pessoas assistidas pela Gestos. A gente sabe que todo mundo está precisando de ajuda, mas talvez R$ 10,00 não pese tanto no seu bolso. Se você puder e se você quiser, ajude quem vive com HIV e AIDS. A Gestos agradece.